Jurema, minha Jurema, Jesus mandou lhe chamar Jurema, minha Jurema, Jesus mandou lhe chamar Abra as portas, as ciências, para o mestre passar Abra as portas, as ciências, para o mestre passar Jurema, minha Jurema, Jesus mandou lhe chamar Jurema, minha jurema, Jesus mandou me 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 chamar Com as rosas da ciência Para o investimento a só Não estou fazendo aquele gogó com cebola Não, mas eu como cebola também Não, mas é bom com gogó Tem dia que chega aqui e tem uma rua de gente Tem dia que chega aqui e tem uma rua de vento Tem mais vento que gente Eu estou No meu conforto hoje Assentado porque quero Quando o baiano não está sentado Não está dormindo, não está dançando No caso farei os três Porque vai sobrar tempo Baiano, baiano, baiano É uma linha muito interessante Que não é todo mundo que entende Nem todo mundo que aceita Por isso que não vem muita gente que vem hoje Pensando que isso aqui é seita Mas é verdade Se falasse que era Exu Estava lá do outro lado da esquerda Muitas linhas de espiritualidade Espalhadas por esse país Não entendem a linha do cangaço Não entendem a linha do baiano Nem sabem o que é Nem como é que se faz Mas eu vou dar um outro nome Linha do sertanejo Porque aqui nessa terra Tem do Aéapoca e o Chuí Da Contamana pra Caraí Acho que é isso Diabida que fala É Em cruz, né? É Aquela com caneta pra eu É pra mulher palavras Senão não vai sair muita coisa Baiano é linha Que vocês chamam de auxiliar Mas eu lhe digo que baiano O sertanejo Se encontra do sul ao norte O leste ao oeste Que todo mundo que habita e pisa Terra onde tem pasto Onde tem o campo É baiano Baiano é alegria Baiano não é só baía Minha baía começou no Jequitinhó Que era terra do mineiro Quando me fui Me finei Já era também Terra do baiano Mas não se fala mais Tu quer me embriagar Mas isso aqui Eu não consigo atender dois Consigo Esse aqui dá aquele docinho, né? É, da canela É É, do bão, viu? Passa pra eles O máximo que vai acontecer Quando esse copo voltar Vai estar com uma buqueira O povo chama de cobreiro Mas já vou dando a cura Deu cobreiro na boca Vai rezando Salve Rainha Cinquenta vezes E volta com tinta Vai ficar com cara de palhaço Mas com certeza Vai curar Porque a tinta Cura cobreiro Tinta azul, né? É O baiano Ele vem trazer alegria Mas ele vem trazer verdade Porque o baiano É o mais sofrido de tudo Assim como é o povo Dessa nação Todo mundo Nessa terra De algum jeito De outro é baiano Não é? Tem algum baiano Nato aqui? Tem algum baiano Nato? Dá aqui Ah, dona macumbeira Pergunta pra ela Se ela macumbeira Ela nega É, mas pisou na terra Nasceu na Bahia É meio macumbeiro A não ser aquele que se negue Eu que não nasci na Bahia Sou baiano Porque eu fui abaianando Conforme o tempo foi passando Eu fui subindo Sofrimento no crescimento Tudo que é tipo de baiano Sabe aproveitar as dificuldades da vida E falar uma palavra bonita Que vocês falam Que é a tal da ressignificação Quando eu falo isso Me dá uma vontade de me benzer A palavra bonita Parece ser coisa de pábio Não Não é? Oxi Parece que estou crucificando alguém Mas é verdade A ressignificação Olha que palavra bonita O baiano nasce Ele é feito Pé do cuqueiro Já percebeu Que o cuqueiro Das plantas aqui É o mais próximo de Deus Eu vou lhe falar porquê Filosofia minha Coisa de minha Vão filosofia Que eu vou pensando Eu vou matutando É muito tempo sem fazer nada Aí a gente vai pensando Cozinhando os milhós No sol E vai pensando em Deus O coco Nem daqui é Sabia disso? Não Precisa saber mais O coco é mais que É a maior semente que tem Não é? Eu não tenho conhecimento Não Porque é uma semente Desse tamanho Ele vem lá da terra Dos povos que acendem incenso E olha o que o mar faz O coco cai na água E vem nadando E chega Nas beiras De praia De tudo que é terra Isso é ser baiano Isso é pelejar pela vida É ter Ser cascudo Mas por dentro Isso é meio mole mesmo Igualzinho o coco O coco Quando beira na água Tu conhece alguma planta Que bebe sal Só as que vive nele Coloca água doce Pra ver se ele não se amorre Ele gosta de água saloba Com pedaço de terra O bichinho vai crescer Vai ter tempo Que ele vai se entortar Feito baiano Que a vida faz a gente Se entortar Pra ficar pra lá Pra poder continuar Mas o coqueiro Ele vai subir Ele vai subir Vai aventar Ele vai se entortar Mas ele vai subir Ele tem até caso De coqueiro Que é torto Mas não deixa de ser coqueiro Tem baiano Que é torto Não deixa de ser baiano Um dia Quando essa umbanda crescer Lá fora Não vai se chamar Linha de baiano Vai se chamar Linha de brasileiro Olha que bonito Porque todos os seis Se bobear É meio baiano Pelo menos Uma mais baianada Na vida já fizeram É verdade A baianada É sempre uma coisa boa Não quer coisa ruim Vocês dizem Que baianada É coisa feia Quando se coloca Uma roupa colorida Pra mim É sinônimo De beleza E de aceitar O que eu quero Na minha vontade Eu vou me perdendo Cadê a cachaça Foi embora Acabou Eu preciso me achar Vai lá buscar ela Essa O coco Ele vai crescendo 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 E faz questão De crescer Mais que as outras Que estão perto Porque ele quer Enxergar Deus Olhando na cara dele Já percebeu isso? Tem bebido pouco Por isso que não percebeu É verdade Ele cresce bastante Pra dar perto de Deus Porque o sol É Deus Pra ele A energia de Deus Vem de cima Ele se alimenta Da energia de Deus Tudo aquilo Que vocês Têm contato com o sol Se eu tá querendo Me matar Eu já fui Eu já tive minha chance Tudo as contas Que tá virado Mais pra perto de Deus Que a do criador Olhando pra cima Pra enxergar Deus Tá em eterna Comunhão E em eterna Busca de Deus Tem planta Que esconde Seus filhos Já percebeu? Já percebeu? Só tem bebido pouco Beba que a senhora Vai perceber Alguém já viu Pé de amendoim? Não O amendoim Enterra seus filhos O coqueiro Faz seus filhos Chegar lá Pé de Deus A primeira coisa Quando nascem Seus filhos Ele apresenta pra Deus É igualzinho o baiano O baiano Antes de dar religião Pra eles Ele mesmo Beza os filhos Se ele tiver Uma folha de jurema Da branca ou da preta Se tiver Uma poça d'água Ele vai passar o dedo E vai passar Na testa Tabeto O baiano gosta De colocar Nome de coisa de Deus Nos filhos É Zé É Zé É Zé É Zé Mas se perceber Quem é Zé É o pai do homem É não Tem alguma Maria aqui? Uxa Tá faltando Maria Nesse mundo Tem filha de Maria aqui? Ah Tem nada Filha de Maria tem Filha de Maria tem Ah Tem filha de Maria Maria é a mãe do homem Aí vai aparecendo o outro Tá aparecendo Joaquim Não é É de lá da família Vai aparecendo Todos os nomes Que nos antigos Era tudo Quando se pensava em Deus Era nos livros Hoje em dia Não se precisa de livros Pra pensar em Deus Você faz sua conexão Em Deus Agora eu vou falar uma coisa Enquanto o baiano Ficar procurando Em Deus Lá em cima Sabe onde é que tá Deus? Dentro da gente Aqui embaixo Não precisa ficar gritando Pra Deus escutar lá Não precisa ficar implorando pra Deus lá Porque ele tá aqui Gritar Olha pra mim Meu Deus Ele tá dentro de tu Se tu é Deus É um Deus É um Deus É um Deus meio branquinho Os Deus lá dos homens Lá das galiléias Mas marromzinho Viu? O baiano Se a morena De tanto Tá no sol Que é de Deus De tanto Tá em contato Com as coisas De Deus E ele se enche De energia positiva Veja se um baiano Tendo que Trabucar uma terra De só a só Sai de Vendo estrela E volta vendo estrela Veja Se ele vai reclamar Tem não Tem tanto trabalho pra fazer Mas tanto trabalho pra fazer Pra trabucar a terra Pra ter alguma coisa Em sua vida Um quinhão que seja Que ele não tem tempo De botar coisa na cabeça O meu tempo De botar coisa na cabeça É quando eu paro Na minha oração E olhar pra gente Pensar em Deus Pensar e falar Tudo isso aqui É a criação do divino Então e eu? Eu não sou diferente disso não Se achar pequeno Diante de toda criação É o pior pecado Essa coisa De se ajoelhasse Eu vou falar uma coisa Sabe quando é que o baiano Se ajoelha? Quando tá cansado Aí se ajoelha Pra chegar Toma o impulso Levando Essa coisa De pensar num Deus Tão longe Deus tá tão perto O próprio coqueiro sabe O coqueiro é como um baiano Quando seus filhos Tá maduro Ele sorta pro mundo Tem uns que vai ficar No pé do coqueiro Feito os filhos do baiano Mas a maioria Vai cair na água Vai ganhar esse mundo Meu Deus E é um bichinho forte Quando eu saí da minha terra Porque o baiano sai muito cedo Sabe por quê? Por quê? Porque tem que ir Porque não tem o que comer No passado não tinha Hoje em dia Se sabe pra bocada Hoje em dia se fala Vá catar esse lote Vá plantar Nem que seja a macaxeira Daqui seis meses Você vai comer Não vai lhe faltar Porque antigamente Se desanimava O povo de plantar Porque quem queria Fazer nós comer Era o dono das terras Que queria vender O que nós tinha De graça na terra É isso Que tá errado Então hoje que eu digo Vocês tem que planejar Um pedaço de terra Que tenha Vá plantando A sua macaxeira Seu pedaço De mil Sua rocinha De coco Não digo Que vai chegar De muitos anos Pra ele chegar Vamos voltar O coco vai embora Vai ganhar o mundo Alguns vão ficar No pé do pai Mas o baiano Mesmo estando longe Ele é forte Ele é cascudo Sim Ah, deixa pra ganhar O coração do baiano Tu vai ver que ele é Doce por dentro Feita água de coco O baiano Não se alveja Ele vai andar Ao longo de sua vida Procurando subir Procurando Um pedaço de terra Que vai lhe dar Alguma coisa melhor Nessa vida E quando ele chegar A passar a necessidade Ele vai enxergar Deus conversando Junto com ele Falando assim Tu aguenta muito mais Porque tu acertando Não é não Aguenta Aguenta sempre muito mais Uma vez tava eu indo Eu falo muito Uma vez tava eu indo Subindo, subindo, subindo Demorava mais uns três dias Pra chegar Onde tinha que chegar Só tinha uma roupa suja E uma roupa limpa Pra levar Essa limpa Era só pra ir na missa mesmo Coisa que eu nunca ia Então só sobrar Vou usar que só a suja Um dia eu tava morrendo de fome Não é de fome Porque eu já não aguentava Mas comer folha de palma Sabe o que é? É de palma De chique-chique De mandacaru A boca vivia amarga Fritando E comia esses verdes Isso quando não espinhava A língua Achar um pedaço de cambuquino Uma serraia Uma coisa de mato Que se pode comer Muito bem É comendo Mas aquele dia Eu tava com uma fome Danada Cheguei na beira De uma roça E eu aprendi Com meu pai Que não se pode roubar Não se rouba Nada de ninguém A não ser que alguém lhe dê E é o que cai No teu caminho E não é que tinha Um burrego lá Ah Tu parece um burreguinho Sabia, né? Tô sabendo agora É, isso aqui Parece burreguinho novo Parece aquela molinha de binga É, isso aqui também fala É uma ovelhinha burreguinha É uns burreguinhos O burrego é Conta pra eles o que é burrego Porque eu acho que esse povo Não sabe o que é burrego O burrego, né? O filho da ovelha? É Tinha um burreguinho Do lado de cada cerca Do lado de lá Tinha a burrega Na verdade é a mãe A mãe desesperada Que sabe Diabo Como é que aquele bicho Foi parar do outro lado Ele teria dado um tropicão E caiu do outro lado Não conseguia mais voltar E baiamos sempre anda Com uma faca Falei, é hoje Que eu vou tirar Minha barriga dessa miséria A mãe Berrava mais Mais que a peste Não se aguentava Ela chamava Chamava o bichinho E o bichinho Tentando voltar Eu falei Eu vou catar ele no cangote Eu vou comer eu mesmo ele O maior tamanho De um burrego Não é coisa pouca não Viu? Dá quantos quilos Ele deu uns 20, 30 quilos Um engordadinho Uns 20 deve dar Eu vou tirar Minha barriga da miséria Catei a faca Não pensei duas vezes Falei, eu vou comer ele Aí eu vou ali pro canto Vou carnear ele Não vou poder levar Porque ainda tem muitas legas pra andar Vou comer o que me interessa E o resto eu largo Aquela mãe Berrava, berrava, berrava Berrava e chorava lá E berrava e chorava cá A hora que eu fui catar o bicho Pelo cangote Que eu fui Ia passar o corte de uma vez Ele olhou na minha cara E eu olhei na cadeia E o bichinho Era o desespero Do tipo Por que é que tu tá falando isso comigo, cabra? Ó a minha mãe ali Na língua de borrego Eu acho que é isso Que ele quis dizer O bichinho chorava Que eu não desespero Ele olha dentro dos seus olhos Dentro dos seus olhos É agora que tu vai me matar? Matei não Eu tava com uma fome da peste Eu precisava comer Esses bichinhos Foi feitos por Deus Pra nós comer? Mas se eu tava comendo Chique-chique Já de tantas legras Por que que eu não podia matar aquilo? Eu não ia conseguir levantar Coma e mate Somente aquilo Que tu pode consumir completamente E deixar pra estragar E deixar uma mãe triste Nunca mate um filho Na frente da mãe Ela é um ser de Deus Igualzinho coqueiro Igualzinho baiano Esse foi o ensinamento Que eu tive Devolver o bichinho pra lá E ele se apriou Com ela Foi pro meio do pasto E fugiu de mim No pensamento dele De achar que eu era diabo Mas no meu pensamento Naquela hora Eu deixei de ser diabado Foi um pouco de coração bom Que eu tive De ensinar Eu prefiro passar fome Do que deixar uma mãe sem filho Andei mais uns Metade de um dia Não é que achei Um pé de fruta pão E aquela fruta pão Que foi o que matou minha fome Não precisei matar nada não Cutuquei, caiu Fervi e cozinhei com mim Não morri de fome Quando vocês acharem Que tá na hora do desespero Que tá faltando tudo Ainda tem um pouquinho Que vocês conseguem Quando já não tiver mais sombra Vai aparecer uma júrima preta Ou uma branca Que eu posso sentar ali embaixo Pra se arrefrescar E nesses pensamentos com Deus Você vai encontrar Qual é a sua função nessa terra Que hoje em dia Muita gente chega até mim E pergunta assim Qual a minha missão Missão nessa terra É viver Porque senão tu tava morto E aprender intensamente A cada segundo Assim como eu aprendi A minha vida não foi maravilhosa não Mas nunca deixei Meu pai falava Deixa a vida te bater Mas nunca apanhe não De nenhum marmanjo Ele falava assim E eu cantava pra ele Quando eu vim lá da Bahia O meu pai me encomendou Quando eu vim lá da Bahia O meu pai me encomendou Seu Zezinho não apanhe Que seu pai nunca apanhou Seu Zezinho não apanhe Que seu pai nunca apanhou Mas vale apanhar da vida Do que apanhar do marmanjo Na minha solidão Fui aprendendo com Deus O que era Deus Deus é tudo isso Deus também é a dificuldade Cada um Que cada um passa Que é pra ter o aprendizado É o tal daquela palavra bonita Que você chama A karma Vai acarmar Faz parte do teu aprendizado Tu escolheu vir nessa terra Pra passar por dificuldade Porque no outro tu foi um rei O problema é que hoje em dia Todo mundo quer ser rei Todo mundo quer ser mimado Todo mundo quer ter as coisas Da forma mais fácil Porque ser difícil é impossível O pouco com Deus é muito O pouco com Deus é muito Aí pergunta Por que que o baiano vem na terra? Pra cachaçar Não se a minha pergunta se não Mas vem também pra dividir com vocês Um pouco desse meu conhecimento Porque se eu olhar essa terra aqui Vocês são feitos um jirimum Gosta das minhas comparações, né? É, eu gosto Tu já viu um jirimum? Já Já, porque tu é de onde? Eu sou daqui Mas minha família é do Nordeste Ah Tá, filho Tu sabe o que é um jirimum? É mesmo É, mas por esse caminho É que tu pensou mesmo É uma abóbria O jirimum Ele é todo cheio de feta Que são os gomos Cada gomo É um tipo de gente dessa terra É o branco É o amarelo Que no caso O cavalo é mais pro amarelado É o branco, amarelo Verde ainda não tem Só que ele tá morrendo de fome São as diversas religiões Que se cortar Cada uma daquelas feitas É um jirimum só O maior problema É que essas feitas Estão se separando Tudo Do sempre que eu sei São um jirimum só Tem que se entender Que tudo é uma coisa só E a respeitar um ao outro Não pensar que porque Tu tá trabalhando na linha do baiano Na sua umbanda Na minha não se trabalha Então a sua é mais fraca Porque a minha é melhor O dia que o jirimum for de dois gomos Vai ser pior do que hoje Que um fala que o outro é melhor Já foi em algum lugar Que não tem duas igrejas no mesmo bairro? Não, não é errado É que seus bairros é pequeno Tem lugar que tem duas igrejas Numa praça Minha bairro tem quatro igrejas É Minha bairro tem quatro igrejas Uma da outra Olha lá E pode ter certeza Que um fala mal do outro Porque a igreja é o A alcunha que a pessoa quer ter Eu sou dessa igreja Eu penso dessa forma Eu estou certo Aquele que tá ali É mais ou menos certo Mas o certo mesmo sou eu A mesma coisa Muitos umbandistas acham que é certo Mas tá pensando errado Porque é tudo uma coisa só Tudo tá errado De pensar que o outro Tá errado Já tá começando errado Essa coisa de Eu sou brasileiro Você é chinês E sou melhor que tu Tá errado Isso de achar que eu sou branco Você é preto E eu sou melhor que tu Tá errado A necessidade do ser humano De separar E achar que o seu é certo E o outro é errado E nessa terra Vocês falam com muito orgulho Que é a terra do branco Do índio e do negro Tem muito mais que isso Depois que você misturou com tudo Tem mais coisa misturada Essa coisa do branco Do índio e do negro Um acaba tendo preconceito Com o outro Fala com tanto orgulho Bate no peito Mas fala assim Eu sou mais branco Que ele ali Que ele é misturadinho Ao preconceito É aquele então Que se diz católico Vai no domingo No padre Reza a missa E na sexta-feira Tá conversando com a pombagira Tá conversando com o Exu E aquele que se diz Aquele espírito kardecista Todo cheio de doutrinas Vai lá na terça-feira Lá na sexta-feira Tá na Umbanda Semeando dois tipos de grãos Porque lá A não ser Se for uma Uma diferença Muitos falam Que aqui não é espiritismo Lida com o espírito É espiritismo Não é? Eles gostam muito De viver de doutrina O meu é certo O seu é errado Quantos médio Que é de Umbanda Tá trabalhando lá Mas não assume lá Sendo que tudo é uma coisa só Faz parte Menos de uma Hoje foi preparada Uma coisa pra vocês Muito grandiosa E vai sobrar Que tem uma coisa Chamada G1 Que é a comida É a forma de abençoar E foi dado comida Pra vocês Vai ser dado Se Deus quiser Em tudo aquilo Que tem milho Que é de Oxóssi Que tá ligado A abundância Em tudo que tem coco Que são as dificuldades Tá ligado Também Oxóssi A riqueza E aquilo que tem mandioca Que é a firmeza de Exu Essas três Coisa que eu lhe falei Ela tira as dificuldades Da vida da pessoa De uma forma ritualística A ponto de Você achar que não serve pra nada Tem jeito que as vezes Tô com fome Mas tem uma mandioca Guardada em casa Mas tô com fome Não tem a cabeça De fazer aquilo funcionar Quando você consegue fazer Você chama de mandioca Eu tô falando pra lhe agradar Amacaxeiro Quando chama amacaxeiro Tem povo de fora Pra chamar de aipim Se quiser Quando eu digo Que aquilo ali é comida E a sua cabeça Pode fazer aquilo ali Se tornar um manjar É verdade Vocês pegam A mais simples De todas as comidas Aquelas que tu não quisesse Nem plantar uns tempos atrás E faz Delicioso manjar Nunca ache Que tu tá na miséria Porque você pode Conseguir fazer Da miséria a riqueza Sempre há um jeito Esse AG1 Que vocês vão ter hoje Além de tá gostoso Imagino eu Espero eu Se não botaram pimenta demais Botaram pimenta? Devia Devia ter colocado Pra pimentar um pouco mais Sabina Que o povo aqui é fresco Viu, peste? Bota coentro pra eles Bota com o minho Já entorta o nariz Bota um pouco de coentro Quer ver só? Quem aqui que come coentro? Ah, mas tudo é baiano Aqui Oxi Eu me dei mal Dessa vez Porque eles já não vão Retortar Não comem com coentro não Como salsinha Que é a mesma coisa Com gosto de sabão É Salsinha tem gosto de sabão Se faz sabão Com salsinha E com sebo Quando se diz Não gosto disso Não gosto daquilo Não quero comer Tem gente que tem nojo de feijoada Ah, se eu tivesse uma feijoada Pra comer quando tinha fome Tem gente que tem nojo De comer um quiabo Ah, se eu tivesse um quiabo Tu sabe que se quem come quiabo Não pega macumba, né? Ah, é? Tu come quiabo? Eu como Eu gostei da senhora É verdade É preconceito O quiabo ajuda Ele é nutritivo E traz felicidade O que não traz felicidade É passar fome Tristeza E não saber o que fazer De sua vida Porque quando tá com dificuldade É quando tu tem mais força E criatividade Pra transformar aquela dificuldade Numa riqueza Em sua vida E é isso que baiano Vem fazer na terra Trazer esperança Somos macumbeiros? Sim Me dê um coco Eu faço uma macumba nele Quebro ele no chão Quebro a macumba Não é não? É claro Sim Mas sei também trazer uma mensagem Não só eu Como todos os baianos De alegria E de resistência Resistência Por quê? Porque essa vida Ninguém falou que ia ser fácil não Se eu passei Vocês vão de passar E vão de vencer Não é não? Falei demais Espero que essas palavras Passem ajustar Na vida De quem está presente Quem estiver ausente também E sempre chame o baiano De cada um Que sempre tem um baiano De cada um Que pode fazer tudo mudar E o peste Salve a Bahia Vamos fazer um pouco de saída? Me canta o bonito aí Me canta o de Jurema Jurema? É A Jurema é minha madrinha Jesus é o meu protetor A Jurema é minha madrinha Jesus é o meu protetor A Jurema é o pão sagrado O amor de Jesus A Jurema é minha madrinha A Jurema é minha madrinha Jesus é o meu protetor A Jurema é o pão sagrado O amor de Jesus A Jurema é a Jurema é o pão sagrado O amor de Jesus Quem for passar com as entidades E não tiver medo de nós Porque tem muita gente Chegar aqui e escutar nós falando Sai fugido Já veio uma moça Que uma vez chegou e falou Pensar que aqui está cheio De capeta manifestado Chegando lá dentro Vocês vão se receber Um AG1 Que a entidade vai dizer Coma Não faça cara feia Não tem quinto nem pimenta Mas devia ter Coma Agradeça E refestele-se Porque só pela dificuldade Que tiver de vir aqui Receber uma palavra Vai receber o passo O passo E ainda vai encher o bucho Salve sua linha Salve a linha de baiano Salve